Deixa eu mandar um abraço aqui? Jairão, você que gosta de bateria, Jairão? Professor de bateria, meu amigo Bruno Patrese, o homem do... Esse é fera! Ele falou que o Cacá tá assistindo lá, ele falou que o Cacá é seu fã, ele falou, vírgula, aliás, vírgula, nós somos seus fãs. Corrigiu a tempo, né Patrese? Tô te vendo, um abraço meu amigo Cezinha, alô Cezinha! Hora do recado do Tela Espectador 9, 911, 11, 14, 43. Ah, sabe quem tá me assistindo lá, Jairão? Minha filha Juliana. O que que tem? Porque é filho e não pode assistir, não. É porque ela nunca tem tempo de assistir, Lamoneia. Coitado. O Henrique? O Henrique tá lá na escolinha. Alô Henrique, presta atenção no serviço. Diz que fez as lições tudo certinho essa semana, Jairão. Comeu um kiwi, uma banana, essa que é a lição deles. Como maçã, toma mamadeira na hora certa. Que fase! E eu, alô professor Franco! E eu cheio de trabalho pra fazer na faculdade de jornalismo. Misericórdia! Boa tarde, meu amigo Nicomedes Felício! Olha ele aí! Bora almoçar comigo pra espantar a friagem? Ô, Glória! É o Marquinhos, tá lá nos Estados Unidos. Macarrão. É lá nos Estados Unidos o macarrão é grande, né, Jairão? Porque lá é primeiro mundo, né? É, macarrão. É, bitelão esse macarrão. Ué, Camila, você teve lá o macarrão? Lá é bitela assim? Eu não quero ir nos Estados Unidos, não. Eu vou comer esse macarrão desse tamanho. Hã? Quem que você tá doido? Esse macarrão você tem que partir ele em cinco pedaços, Lamonier. Alô, pessoal dos Estados Unidos. Hello, American! Eu not comer macarrone. Alô, Marquinhos! Tamo junto! Ô, Glória! O Marquinhos, meu vizinho. Volta lá, Jairão. É curioso, Baladares, né? Morar na minha rua ali. Encontrei com ele segunda-feira. Quarta-feira ele tava nos Estados Unidos. Baladares é muito doido, né? Alô, seu concha. Meu visto aí, hein? Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Nico, Deus abençoe você e toda a sua equipe. Manda um abraço pro meu esposo, Edmar, que está aqui assistindo o seu programa. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Vocês são top! É a Edna, de Fabriciano. Ô, Edna! Fala pro Edmar que nós vamos aparecer, hein, Fabriciano! É a Gisele que tem que fazer minha agenda. A Gisele não manda um WhatsApp pra falar nada aqui. Hã? Ô, Gisele! Você tem que mandar. Nico, gentileza visitar o bairro tal na data tal. Dois pontos, cardápio, sei o que, não sei o que. Coloca aí, Gisele, o negócio pra mim. Oxi! Próxima! Boa tarde, Nico! Como vai, jovem amigo? Eu tô bem, jovem amigo! Você é um jornalista que está bombando no Vale do Jequitinhonha. É verdade mesmo, Jairão. O povo tá falando... O povo tá falando que lá no Jequitinhonha... Diz que eu tô bombando lá. Alô, Jequitinhonha. É verdade, beguinho. Eu amo o Vale do Jequitinhonha. É porque eu sou a voz do Vale do Jequitinhonha. Eu que grito pelo Vale do Jequitinhonha. O governador vem aqui, eu espeto ele. Eu que falo pelo Vale do Jequitinhonha. O povo reconhece. Olha lá ele falando lá, ó. Eu sou o Júnior Márcio. Manda um abraço a todos de Pedra Azul. Estamos aguardando sua presença em nossa região. Você e sua equipe são nota mil! Júnior Márcio. Ô, Lamont, Pedra Azul é longe. Mas vamos preparar um dia pra gente ir lá, Lamont e ele? É? E no mesmo dia voltar? Não, aí não, Lamont. Não, 400 quilômetros. Nós vamos lá. Ô, Júnior! Começa a me seguir no Instagram. Põe meu Instagram pra ele aí, ô País. Começa a me seguir aí, Júnior. No dia que eu for ao Pedra Azul, vou... Vou escrever-se no Instagram. Partiu Pedra Azul. Aí você me espera na entrada. Apresenta, eu sou o Júnior. Vai com essa roupa aqui, ó. Que eu vou lembrar direitinho. Eu vou até de terno. Tamo junto. A camisa dele, Unaí, Januária. Aí, ó. É o galo doido. Boa tarde, meu amigo de comédios. Tudo bem? Tudo bem. Dia 17 passado. Hã? Eu e minha amada completamos 30 anos de vida matrimonial. Sou imensamente grato a Deus por ter me dado essa bênção de esposa. E oro todos os dias pra que possamos viver sempre na bênção. Até o fim de nossas vidas. E que Deus possa abençoar a todos os casais desse mundão. Forte abraço a todos da equipe. Vanderlei e Beatriz Bartur Malina. Põe aplausos pra eles aí, Gabigol. 30 anos vivendo junto. Hã? Hã? Quase a sua idade. Você não consegue viver junto um ano com a namorada, Lamonieta? Hã? Levar a vida a sério, rapaz. Aqui, ó. 30 anos de casamento, ó. É. Você é uma pessoa que eu não queria que fosse meu genro nunca. Hã? Não. Aqui. Próxima. Boa tarde, Nico. Ele fica rindo ali, ó. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra nós. É. Pra nós aqui do Teoflotone. Minas Gerais. Nico, vocês são mil. É a Marcilene. Ô, Marcilene, eu vou levar uns meninos pra nós pegar essas britas aí e fazer uns concretos, hein. É, uai. Vou pôr minha equipe pra trabalhar. Tamo junto. Próxima. Olá, Nico. Boa tarde. Gostaria que você mandasse um abraço pro meu sobrinho Heitor. Vocês são nota mil. Ó o Heitor, que menino bonito, hein. Uai, esse Heitor aqui pode fazer aqueles... Aqueles ensaios pra negócio de revista de criança. Pra divulgar produto, ó lá. É, rapaz. E disse que eu era bonito desse jeito quando eu era criança. Por que que a gente muda, Lamonieta? Vai ficando feio quando cresce. Hã? Eu era bonito. Não, eu fiquei... Eu continuo bonito, mas eu era lindo mesmo, de verdade. Próxima. Hudson. Ilha. GV. Delmacho. Delmacho. A pronúncia. Delmacho. Boa tarde, Nico. Manda por favor aquele parabéns pra minha mãe. Dona Ica. O Hudson é baixista. Meu amigaço. Que hoje completa 80 anos. Obrigado a você e sua equipe. Vocês são nota mil. Sempre ligado no BG. Grande beijo. E ótimo final de semana. Ô, 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 ô. Ô, Údiz, pra dona Ica vai uma rodadinha top aqui, ó. Que eu só mando pros brutos. Daqui a pouquinho tem mais. 9, 911, 14, 43.